A delícia que vocês vão aprender aqui hoje no canal, gente, olha isso aqui, olha esse queijo derretendo. Mais uma receita deliciosa aqui hoje no canal e eu vou ensinar para vocês o famoso bolinho de arroz, um tiragosto apreciado por todos os brasileiros, né, uma receitinha prática, fácil e vocês vão surpreender com o sabor. Então vamos começar a nossa receita facílima, gente, cebolinho de arroz, o principal ingrediente é o arroz. E qual que é a vantagem, gente? Sobrou arroz em casa, é o ideal para fazer o bolinho, mas se tiver com vontade de fazer o bolinho e não tiver arroz do dia anterior, vocês podem cozinhar o arroz e fazer o bolinho, mas o ideal é aquele arrozinho que sobrou no dia anterior, no outro dia já transforma ele num bolinho e fica sensacional. Então o que é que nós vamos usar aqui? Duas xícaras de arroz cozido, tá? O arroz que sobrou do seu almoço, do dia anterior. Vamos bater primeiro o arroz, tá? Com dois ovos. Então, pra cada xícara de arroz, um ovo. Tô usando ovos caipiras, olha que lindo. E agora nós vamos processar. Pessoal, quem não tiver processador, pode pôr no liquidificador e pulsar, tá? Então agora nós vamos bater nosso arroz, já misturado com o ovo. Olha aqui, gente, tá vendo? É isso aqui, ó. Só isso aqui, até o grão desmanchar, ó. Agora nós vamos acrescentar o restante das coisas. Pra dar sabor, gente, o que que nós vamos usar nesse bolinho? Duas colheres de sopa de cebolinha. Agora nós vamos bater todos os ingredientes. Vamos usar salsinha. Vamos usar, então, duas de cebolinha, uma de salsinha. Vamos usar, gente, o que que eu tô usando aqui, ó? Queijo meia cura ralado. Mas quem não tiver, pode ser um queijo parmesão, tá? Então nós vamos usar duas colheres. Que isso aqui vai ajudar no sabor. E vamos usar, olha que beleza, pra quem não conhece. Essa é a dedo de moça. E essa aqui é a pimenta de cheiro. Então nós estamos usando uma dedo de moça e uma de cheiro cortadas em cubinhos. Olha que beleza. Então nós vamos já colocar aqui também. Agora a gente só colocar pra bater, misturar rapidamente. Acabei de desligar, quero mostrar pra vocês como que ficou. Olha que cor linda, gente. Que beleza. Prontinha pra gente enrolar. Pessoal, o que que nós vamos usar? Nós vamos rechear alguns com queijo mussarela. O que que eu fiz? Cortei um cubinho de queijo mussarela. Aqui em casa, meu filho prefere sem queijo. Então eu vou fazer metade com queijo e metade sem queijo. Aí vocês escolhem qual o preferido de vocês, tá? Eu gosto, gente, de bolinho. Até já fiz um lindo aqui pra vocês. Desse tamanho, tá? Então pra gente conseguir fazer um bolinho deste tamanho, nós vamos usar mais ou menos uma colher de sopa, tá? Então vocês vão fazer assim, ó, como se fosse um biscoitinho, tá? Ó, tá vendo? Amassou assim, vem, vem com o dedo e faz assim pra gente encaixar o cubinho de mussarela. Encaixamos o cubinho de mussarela, nós vamos fechar, ó. Fechamos, aí a gente vem e faz o formato dele de novo. Aí, olha que lindo, gente, que fica o formato. Prontinho, ó. Então vamos colocando aqui. Outra opção, gente, é fazer em formato de bolinha, né? Fazer o bolinho de arroz nesse formato. O mesmo esquema, abre, põe o queijo e fecha e enrola assim, ó. Tá? Então fica opcional pra vocês, o que vocês acharem mais bonito. Mais um. Olha que lindo, gente, que a cor fica. Então isso que valoriza, não fica aquele bolinho branco, usando as ervas, usando a pimentinha. Outra dica legal, gente, vai passando uma aguinha assim, ó, na luva, tá? Que ajuda a enrolar melhor. Último bolinho enrolado. Olha aqui que beleza. Quantas unidades eu consegui fazer deste tamanho, gente? Olha aqui. Três, seis, dez bolinhos. E uma coisa muito importante. Quando vocês processarem tudo, vocês vão provar o sal. Porque o arroz já tem sal, o queijo tem sal. Às vezes vocês estão usando um queijo meia cura, mais salgadinho. Então é importante provar. Se vê que tá faltando sal, cada um adiciona o tanto de sal necessário. Combinado? Todos enrolados. Agora nós vamos levar pra panela. Eu vou mostrar como fritar. Gente, não precisa passar no ovo, não precisa passar em farinha, em nada. Agora, enrolou, é desse jeito que a gente vai colocar no óleo. Hora de levar, gente, pra frigideira. Olha que lindos. Nós vamos colocar quatro de cada vez, tá? Vai fazendo assim, gente, ó. Daqui a pouquinho nós vamos virar. Vamos começar a dourar. Olha que beleza. Hora da gente tirar e escorrer. Vamos escorrer numa travessinha com papel toalha, tá? Olha que lindo, gente. Tirando os dois últimos, quero que vocês vejam, ó. A bolinha o tanto que ficou bonita também, ó. É isso aí. Bolinhos fritos prontos. Olha isso aqui. Olha esse queijo derretendo. Melhor parte, gente, agora é degustar essa delícia aqui. Perfeito, gente. Olha esse queijo. Pra servir esses bolinhos, gente, uma opção maravilhosa é a nossa maionese verde aqui do canal. Vou até deixar o link pra vocês. Olha isso aqui que delícia, gente. Olha essa maionese com bolinho de arroz. Que combinação perfeita. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem essa receita fácil, prática, pra aproveitar um arroz amanhecido, né? Surpreendam os amigos. Ajudem a compartilhar. E se fizerem, não deixem de me marcar. E essa maionese verde vale a pena. Tá o passo a passo aqui no canal. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.